A Comissão de Minas e Energia realizou audiência pública para examinar as políticas públicas de incentivo à adoção de energias renováveis. Elas vêm, aos poucos, ganhando importância no Brasil. Hoje, já não é difícil encontrar edifícios, casas, fazendas, escolas e hospitais que utilizem energia solar ou energia eólica ou biomassa. O potencial enorme que o Brasil tem de produzir energia limpa faz com que seja importante acelerar a adoção desse tipo de energia por todo o país, ainda pouco utilizada. O Brasil ainda está atrasado no desenvolvimento dessa tecnologia aqui. A gente está mais ou menos na posição de 20º no ranking internacional, enquanto para outras fontes, por exemplo, eólica, hídrica, biomassa, o Brasil já está em posições, a partir da quinta posição, já com um papel internacional significativo. A boa notícia é que a nossa produção de energia solar é melhor, até contando com o recurso que a gente tem, muito melhor do que em diversos desses países. Então, a gente ainda tem um potencial grande para alcançar. Apesar da pequena participação da matriz energética, já são 70% dos municípios que usam a energia solar fotovoltaica. Uma ONG, a litro de luz, ajuda a levar essa energia aos pontos mais carentes do país. A gente também tem muito impacto em relação à saúde, em relação à substituição da lâmpada de querosene, que é uma lâmpada que solta muita fumaça, é super prejudicial para a saúde, além de iluminar mal e ser prejudicial para o meio ambiente também. Então, são diversos impactos da iluminação em si. E no nosso caso, a gente tem um impacto muito forte do empoderamento também, que é de ensinar o morador a construir. Então, não fica somente na iluminação, mas ele faz a própria solução, ele cuida daquilo, ele que tem o sentimento de pertencimento, de conseguir fazer a manutenção também e de conhecer algo que às vezes parece tão longe da realidade, que é a energia solar, e que a pessoa mesmo consegue fazer, ela se sente capaz, ela replica aquilo e veste a camisa mesmo. Então, acho que isso é um outro impacto bem forte do litro de luz. Um incentivo à adoção de energias renováveis está na facilitação do financiamento para a aquisição do sistema. A gente pode financiar a pessoa física, pode financiar empresas, e aí quando eu digo empresas, pode ser indústrias ou comércio e também o produtor rural. Porque esse é um público que normalmente nos bancos não tem um atendimento para essa finalidade, que é trazer energia renovável para o campo. Muitos produtores, inclusive, às vezes não têm energia na propriedade e essa é uma solução que o Banco do Brasil oferece. O Parlamento Brasileiro busca seu protagonismo no incentivo dessas políticas públicas para a adoção de energias renováveis. Ao mesmo tempo, os deputados lutam para manter o sistema livre de sobretaxas. Essa decisão da ANEL, que creio que foi uma posição equivocada e com certeza terá tempo de ser acertada, que é de querer imputar um percentual de chegar até 60% para quem produzir a geração distribuída. Haja vista que hoje nós temos a energia elétrica a sexta mais cara do mundo. E neste momento, a gente está feliz que tanto a situação quanto a oposição estão unidas em favor do consumidor e contra qualquer tipo de sobretaxação por parte da ANEL. Isso é um ponto positivo para a gente.